O que é isso? Será que vai dar o saído do pescoço? Será que vai dar o saído do pescoço? Será que vai dar o saído do pescoço? Está doendo aqui, né? Onde eu passei, do umbigo para cima, né? Isso é uma coisa normal, Ana? É o seguinte, o seu umbigo é uma cicatriz, tá certo? Do umbigo para fora era o cordão, mas ele continua para dentro. Então, daqui para fora ele caiu, mas daqui para dentro ele ficou como se fosse uma tripa seca. E agora ele está sendo esticado, tá certo? Então, quando eu passei aqui, eu estiquei também. Então, seu neném está com a cabecinha para baixo, as costas para trás, está de barriguinha para cima, viu? Está assim, ó? Levemente para a direita. Então, está aqui o coraçãozinho, está vendo? O coração do neném está aí, a barriguinha, né? Ele está com as perninhas para cima. Ele está com a perna direita dobrada, com o pezinho em cima do órgão vental. Está com as duas perninhas assim, ó. Entendeu? Então, aqui tem um joelho, ó. Essa é a perna direita, a canelinha, o pezinho para cá. Essa posição está ruim para você respirar? Não. Tá. Se você estiver sentindo falta de ar... Eu acho que é o frio que eu estou com o corpo. É? Então, deixa eu desligar um pouco. Aí, está me dando conta da posição. Eu estou querendo que você, porque eu não vou levar para trás, né? Eu estou querendo que você, porque eu não vou levar para trás, né? É, né? Não. Agora, aqui, encaixa ele. E aqui, eu vou deixar o desconforto aqui. Obrigado. Falta de ar, está ficando difícil de respirar, qualquer coisa. A gente sente um pouquinho, viu? Vira de lado. O comum nessa fase é ter essa dificuldade. Qual que é a data provável do parto? O senhor falou de 19 de fevereiro. De fevereiro, né? Mas como é que eu vou falar de dia 27, não, já baixou. Já falou que acho que é um carnador, igual vocês vão me deixar doido. Mas o senhor, na outra vez, acertou, eu estou com o senhor, e não acho. Seu outro, seu parto vai ser cesárea? O outro vai ser cesárea. É isso. E estava pensando, assim, um carro estava de parto. Mas, de repente, não está o portão. Tem duas coisas. O primeiro é o portão. O segundo é que está com a cabecinha de cearense. Grande. Grande. É só o fundo da cabeça. E eu, meu filho, também, pela sua. Entendeu? Então, ele já está com a cabeça. Menino daqui, aqui, 98. Está certo? 10 já é um limite. Note, ele está com 9.8. 10 já é um limite. Entendeu? Mas não é problema, não. Não, não é problema. Não tem nada errado. É só pegar, né? É só que a cabeça descebe. Entendeu? Entendeu? Então, aqui, olha. Os cabelinhos vêm aqui. Olha. Tudo isso aqui é cabelo. Olha, acompanhar a secadora. Entendeu? Olha. O cordãozinho continua lá no pescocinho. Olha o cordão aqui, olha. Entendeu? Olha. Ela tem que marcar a albice. Às vezes, eu preciso ver as duas boas. Não é. Para quê? Olha, novamente, o rostinho. Entendeu? A outra mãozinha aqui, olha. O pulso, o antebraço, o dedo, viu? Então, estamos indo para o trânsito. O senhor me avia uma... Me acha uma princesa aí, senão o senhor vai me matar. O senhor botou na outra pessoa. Ah, não, a mulher. A posição em que você está, eu ainda não vi. Estou falando, é nem porque eu não olhei o laudo, certo? Então, mas... O moço é uma moça, não tem nada. Então, você troca, não, 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 é? É, eu vou lá e troca o documento, não. O pescoço é mais troca ainda. É. É. Viu? Não, 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 não. O amor, você tem que sair. Não, 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 não. Ah, tá. Nessa fase você está Já é muito difícil É muito difícil Para respirar, entendeu? Porque eu me levanto a túnel Eu vei bastante Qu filmedo Tudo bem? Eu me levanto agora Já é muito difícil Eu vei muito difícil O que você está aqui do meu trabalho Eu vei muito difícil . 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 delas, a capacidade delas ali programar sua cesárea o objetivo aqui é esse tá, levanta não, não atrapalha fica atrapalha baixa as pernas eu acho que é fica abaixo nessa fase o seu menino é mais rápido uma melancia bem grande ele tá comprimindo os seus vasos entre a útero e a coluna os vasos são os dois canos mais grossos da gente o que desce o sangue e o que sofre o sangue então quando a gente vê que a barriga tá assim ele é achado ali aí vem essa eu tava achando que você tava sentindo a pessoa começa a ficar paciente procurando procurando um lugar então a gente falou agora você já falou o legado tá com o lixo né não é, mas é assim quem tem que ser paciente só eu você pode ser um paciente eu não como é que o cordão se enrola no cordão naturalmente naturalmente entendeu é uma coisa normal o coraçãozinho aqui ó as válvulas o seco o sangue a coluna lá atrás tá de barriguinha pra cima essa posição é uma posição até que não é favorável para um para um para um parto vaginal melhor quando ele tá de lado é né porque ele tá abertando as batidinhas do coração tá vendo todas certinhas com o mesmo traçado o mesmo por que que ele vai se ajudar se incomoda alguma coisa difícil não não ele que escolhe ele que escolhe fica aí numa boa tá ferindo a vida ele vai se ajeitando entendeu ele vai se ajeitando as vezes o neném é muito comprido embora você seja um homem grande mas ele as vezes ele é muito comprido e vai se ajeitando aí dentro é 150 batidas por minuto entendeu o cordão não tá abertando viu o cordão não tá normal isso aqui é o cordão uma veia duas apênias certo essa é outra coisa boa aqui essa é a posição pra cima a posição a posição a posição tá com a cabeça pra lá mas tá com o ponto assim você tá com a cabecinha aqui a sua ele tá como se fosse você ao contrário tá certo com as perninhas assim dobradas tá certo assim eu vou botar essa cabecinha e aqui a barriguinha essa posição eu distinto tudo bem olha aqui tá puxadinha da sua música puxadinha da minha ela tá com o cumprinho calcanhar isso aqui é o calcanhar a perninha o joelho aqui o calcanhar bem encostadinho na sua chora mas vai aqui isso aqui é o cumprinho ou o calcanhar encostando aqui ela não sabe né homem gosta de menina é a menina eu viajava de perto mas a menina foi um fondol comigo porque você tinha mas não quer se você não não você sabe que ela não ela é isso é o seguinte é que no dia dia de um casal a gente vai ficando mais administrador do lado cuida dos filhos cuida disso cuida daqui e um vai deixando cuidar do outro aí o filho vem preencher essa carência você chega em casa quando você trabalha chega em casa depois de um dia de trabalho você tem um nível de desgaste de cansaço você quer você não não tem aquela disponibilidade pra dar ao seu marido o que ele quer de ter atenção de carinho e a menina vai dar isso entendeu é pra isso mas é um negócio assim então ela cumpre com o pai uma parte que você fica sem cumprir entendeu aí a menina olha a minha filhinha e ela diz assim mas essa coisa eu vou achar pior assim vou achar pior agora é que agora você vai trabalhar e ele é muito ligado ao meu menino ao nosso né com o outro que ele vai fazer quatro anos ela fala minha mãe é pegada é só sua você precisa inclusive estar atenta pra isso entendeu no sentido de dizer a ele que a menina é dele é dele do seu filho tem uma ideia mais uma nossa é nossa senão a menina não é da menina quer dizer já é uma forma de rejeição entendeu ele teme que a menina venha tirar a atenção que ele tem entendeu esse espaço do tempo eu também passei com isso com meu filho quem sabe que até hoje eu tenho problemas com isso com meu filho mas eu ele é egoísta certo ele ficou nove anos ficou nove anos pra nascer né e depois ficou quatro anos sozinho sem o centro das atenções tá certo então quando veio o segundo ele se sentiu roubado esses quatro anos eu acho uma distância grande no meu caso o olho entendeu porque quatro anos é quando você vai estar a cabeça está muito formada entendeu ele passa um minuto e ele levanta e ele diz não, 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 não ele está fazendo carinho não, não tem que me dizer entendeu não, mas olha eu estou me achando a sua menina isso já é uma forma de ver entendeu você tem que começar a buscar uma orientação agora para o seu amigo como conduzir isso entendeu e quando nascer vai piorar é o filho da minha amiga se não é deixado comigo que eu mais do ele eu sou dele tá tudo bem tá tudo bem é que a posição de uma barriga está numa posição difícil de eu ver mas sem significar nada de errado entendeu tá ruim você do não agora tá melhorou sem feita mas eu tenho outra a placenta também viu não tá na parede interior alta quantidade de picos tá normal então tudo interpírito entendeu a placenta não tem calcificações propostas viu no cálculo de peso que eu vou fazer hoje talvez eu tenha uma incorreção porque é muito importante os membros da barriga e a barriguinha tá empressada pelas pernas não então pode ser que eu não acerte bem o peso não 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 é o que pesa mas é o que é é um fator importante para calcular o peso entendeu então o joelho a perninha a canelinha sabe e o pezinho aqui ó aqui ó aqui é o bumbum para neném sai uma coxinha para cá outra para cá a chochoquinha tá aqui aqui tá o calcanhazinho encostado tá aqui ó ó ó ó ó ó ó ó tá aqui ó sem ir viu ó né tá o pezinho encostado tá pesando hoje 3 quilos e 200 gramas e o tamanho não dá pra ver viu e a data permanece ok ou o tamanho a data permanece aqui ó a data não muda viu então que dia que eu disse que você faz mês 19 então todo 19 você faz mês certo então a partir do dia que eu disse dia 19 possivelmente ela vai marcar sua cesárea pro dia 12 12 de fevereiro entendeu que é 39 semanas já a partir do dia 5 sua anemia já estará madura então mais uma semana tá certo vai pra 39 semanas quer dizer é um período ótimo excelente viu melhor que um pouco não tá na volta pois é tá melhor ainda a pessoa se cura de casa não vai com esse barrigão você vê como você vai ter um doutor eu vou calcular tudo direitinho aqui pra você viu mais tarde eu passo eu vou ficar eu vou ficar esperando eu acho que eu fui também mas essa função de partida pra cima era uma função muito ruim viu ó que e aí ó que e aí que e aí isso